Passageiros com destino a Campo Grande, embarque imediato na plataforma 2. Passageiros com destino a Campo Grande, embarque imediato na plataforma 2. Passageiros com destino a Campo Grande, embarque imediato na plataforma 2. Passageiros com destino a Campo Grande, embarque imediato na plataforma 2. Passageiros com destino a Campo Grande, embarque imediato na plataforma 2. Passageiros com destino a Campo Grande, embarque imediato na plataforma 2. Passageiros com destino a Campo Grande, embarque imediato na plataforma 2. Passageiros com destino a Campo Grande, embarque imediato na plataforma 2. E aí Vamos lá, vamos lá. Obrigado.